Hora de falar sobre o Flamengo. Você sabe certamente que o Rubro Negro foi o único clube que nos últimos três anos conseguiu superar a marca de um bilhão de reais de arrecadação. Temporada passada de um bilhão e trezentos milhões de reais. Expectativa de que nesse ano o Flamengo supere a marca de um bilhão e meio de reais. Mas ainda parece pouco, pelo menos para o BAP, um dos candidatos à presidência do Flamengo. O BAP revelou que um dos seus planos é de fazer com que o Flamengo fature muito mais e tenha uma margem de lucro bem superior à atual. Segundo o candidato à presidência, é possível que o Flamengo bata os dois bilhões de reais de receita por ano antes de quatro temporadas. Ou seja, em no máximo quatro temporadas, a expectativa é de que o Flamengo já esteja batendo essa arrecadação de dois bilhões de reais. E aqui que vem o pulo do gato. O BAP entende que hoje o departamento de futebol gasta muito dinheiro de forma equivocada. Até por isso a margem de lucro do Flamengo hoje gira na casa dos 22%. A estimativa é de que com dois bilhões de reais e uma margem mais ajustada, com gastos mais adequados, o Flamengo possa ter uma arrecadação líquida de até 31% por temporada. Isso significa dizer que ele estima que o Flamengo seja capaz, ainda durante o mandato dele como presidente, caso eleito, de ter uma receita líquida, um superávit de 620 milhões de reais. Só a título de comparação, hoje poucos clubes no Brasil, cerca de cinco, têm arrecadação de 620 milhões de reais. O BAP está projetando para o Flamengo uma receita líquida. Ou seja, tirando todos os descontos, todos os impostos e gastos que sobrem para o Flamengo por ano, 620 milhões de reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito desses números, beleza?